Ata da reunião anterior. Boa tarde, presidente. Ata da 55ª reunião ordinária da 3ª Legislatura, da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura, em 24 de junho de 2021. Presidência do deputado Antônio Carlos Arantes. Às 14 horas e 14 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado André Quintão, 2º secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Betão, 1º secretário ad hoc, lê a correspondência constante de ofícios. Isso posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Quando lhe são encaminhados os projetos de lei de número 2784, 2840, 2842, 2844 a 2847 e o projeto de lei 2849 de 2021. Os requerimentos de número 8.400 a 8.402, 8.411, 8.412 e o requerimento de número 8.418 de 2021. O requerimento ordinário de número 1027 barra 21 e comunicações da Comissão de Agropecuária e dos deputados Sávio Souza Cruz e Betinho Pinto Coelho. Profere discurso. O deputado Cristiano Silveira, não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, no momento em que o presidente, designindo os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito da CEMIG e após questão de ordem suscitada pelo deputado André Quintão, profere decisões. Duas. Reformando o despacho anterior e determinando que o projeto de lei complementar de número 25.000 barra 2019 tenha a sua espécie normativa alterada para o projeto de lei ordinário em razão da natureza da matéria, sendo identificado como projeto de lei de número 2.836 de 2021, passando a tramitar nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno, ficando mantidos a distribuição às comissões de Justiça e de Administração Pública e os demais atos processuais praticados até o momento. E reformando o despacho anterior, determinando que o projeto de lei de número 2.102 de 2020, que havia sido encaminhado ao Colégio de Líderes, seja distribuída às comissões de Justiça e de Saúde para aparecer, em razão da natureza da matéria, ficando mantidos os demais atos processuais praticados. Informo ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos de número 8.400 a 8.402 e 8.412 de 2021, e da ciência da comunicação hoje apresentada pela Comissão de Agropecuária. A seguir, é submetida a votação nominal e aprovado o requerimento ordinário de número 100.027, barra 2021, após o que a Presidência profere decisão, informando que, com a retirada de tramitação do projeto de lei de número 2.658 de 2015, o projeto de lei de número 1.189, barra 2015, passa a tramitar, nos termos da decisão normativa da Presidência, número 23, e encaminhando o projeto de lei de número 1.189, barra 2015, às comissões de Justiça e de Administração Pública, para aparecer. Nesse passo, são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos de número 1.119, de 2019, com a emenda número 1, requerimentos 3.108 e requerimento 4.302, de 2019, este, na forma do substitutivo número 1. Requerimentos 6.712 e 6.848, de 2020, este, na forma do substitutivo número 1. Requerimentos 7.793 e 7.796, barra 2021, este, na forma do substitutivo número 1. E requerimento 8.190, de 2021, na forma do substitutivo número 1. Após o que faz uso da palavra para declaração de voto, o deputado André Quintal. Ato contínuo. O presidente verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 29, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Ata da segunda, da ata da reunião ordinária da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, em 29 de junho de 2021. Presidência do deputado Antônio Carlos Arantes. Às 14 horas e 1 minuto, comparecem os deputados Antônio Carlos Arantes, Dr. Jean Freire, André Quintal, Bartô, Bernardo Mucida, Elismar Prado, Gil Pereira, Gael Franco, Elita Arquínio, Inácio Franco, a deputada Ione Pinheiro e os deputados Leandro Genário, Marquinho Lemos, Mauro Tramonte, Sávio Souza Cruz, Tiago Cota, Virgílio Guimarães e Zé Guilherme. Com a presença de 18 parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião por falta de quórum e convoca os deputados e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 30, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. São essas as atas, presidente. Muito obrigado, deputada Ana Paula. Em discussão, as atas. Não havendo quem sobre elas se manifeste, dou-a por aprovada. Com a palavra, deputado Armin Santiago, para proceder à leitura da correspondência. Mensagem número 135-2021 do Governador do Estado, encaminhando o projeto de lei 2.884-2021, que institui as unidades regionais de saneamento básico do Estado e das outras providências. Mensagem número 136-2021 do Governador do Estado, encaminhando o projeto de lei número 2.885-2021, que dispõe sobre o Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais e das outras providências. Ofício número 803-2021 da Procuradora-Geral de Justiça do Estado, em exercício, encaminhando sugestão de substitutivo ao projeto de lei complementar número 55-2001, que revoga a lei complementar 99-14 de agosto de 2007, que altera a lei complementar 34 de 12 de setembro de 1994, que dispõe sobre a organização do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e das outras providências. Muito obrigado, deputado Arvin Santiago. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a ausência, deputado Bernardo Mucida. Com a palavra, deputado Bernardo Mucida. Com a ausência, deputado Arvin Santiago. Com a ausência, deputado Arvin Santiago. Deputado Arvin Santiago está com a palavra. Senhor presidente, deputado Arantes, senhoras deputadas, senhores deputados, povo de Minas Gerais. Hoje nós temos uma grata alegria, muito grata, porque a secretária Júlia Santana, ela autorizou o repasse de recursos da Secretaria do Estado de Educação para a Unimontes, para que possa ser feita a sede da Unimontes, na cidade de Salinas, onde já há bastante tempo temos aí o terreno. O prefeito Quincas, a secretária de governo Aracir, eu estivemos com ela há algum tempo atrás e ela colocou que se essa obra não tivesse impacto de ter que contratar mais funcionários para a Unimontes, ela faria a obra. Imediatamente, eu e o prefeito Quincas e Aracir fomos até o reitor da Unimontes, que mandou a carta para a secretária, mostrando que os funcionários já são contratados e estão em locais precários e que essa obra resolveria um problema da cidade de Salinas, que fica no limite do norte de Minas e do Jequitinhonha. De maneira que agora vamos tramitar isso o mais rápido possível. Amanhã mesmo, o prefeito Quincas e a secretária de governo Aracir e talvez algum membro, companheiro nosso da Câmara Municipal, onde a grande maioria sempre foi favorável a essa pretensão. Há bastante tempo atrás, a Unimontes quase sai de Salinas, junto com o professor Paulo César Almeida, nós conseguimos evitar, criamos o curso de contabilidade e quatro anos depois eu fui, inclusive, o paraninfo das pessoas que foram dessa primeira turma do curso de contabilidade e que praticamente todos estão empregados ou cuidam do seu próprio escritório de contabilidade. E aí, com essa sede lá, é uma grande conquista, é uma obra que não é barata, vão ser quase oito milhões e meio, mais ou menos, e aí o governo do estado dá esse grande presente para Salinas, para Rubelita, para Santa Cruz de Salinas, para Tayobeiras, também para Curral de Dentro, Novo Horizonte, Padre Carvalho, Fruta de Leite. Então, todos serão impactados com essa obra muito importante. Por falar aqui em Tayobeiras, também, conversamos com a secretária porque, há algum tempo atrás, foi repassado um dinheiro do governo federal para a Unimontes, para construir 13 escolas técnicas. E, não se preocupou quem é que manteria essas escolas técnicas. E isso virou um problema, porque as obras não acabaram, o governo não passou, o federal não passou o restante do recurso e, no governo passado, nós não vimos a possibilidade de resolver esse problema. Felizmente, agora, a secretária Júlia Santana já repassou o recurso para a Unimontes, para o término das obras de 13 escolas técnicas dessa. Algumas já estão se organizando os cursos profissionalizantes para que eles possam vir a atender a população da cidade, preparar o nosso jovem para o mercado de trabalho em todo o mundo. Então, algumas já estão com esse caminho organizado e, hoje, pedimos à secretária Júlia para organizar das outras, como, por exemplo, o Grão-Mogol, como o Manga, como o Tayobeiras, Pompel já está organizando, o Nair também pedimos, o presidente da Câmara, Paulo Arara, nos pediu bastante sobre essa questão também de UNAI e várias outras cidades, Brasília de Minas, que têm essa escola técnica e que, agora, nesse ano, elas vão se concretizar e ter ensinos profissionalizantes. Inclusive, agradecemos à secretária a respeito de estar fazendo vários cursos profissionalizantes, como, por exemplo, na nossa querida Salinas. Nós conseguimos o recurso agora para acabar a reforma da escola, mais de 350 mil reais. A escola vai ficar toda pintada, a nossa diretora, a Mistânia, sempre nessa luta, o professor lá também, que é presidente da Câmara, o Arthur, todos os vereadores pedirem essa obra e, lá, três cursos profissionalizantes. E eu acabei fazendo um pedido para a nossa superintendente, porque a Sigma vai estar explorando o lítio lá na cidade de Itinga. E aí, eu pedi a ela cursos específicos que eu já discuti com o pessoal do IDENI para que a gente possa ter alguns cursos profissionalizantes para que os jovens da própria Itinga, que eles possam terem o curso profissionalizante lá para atuar na cadeia produtiva do lítio. Então, nós não podemos perder as oportunidades do pessoal lá da região de Itinga, do nosso querido Vale de Quitionha, que poderá ter mais esse progresso com a empresa que vai para lá e também com a capacitação das pessoas que vão se preparar para essa cadeia produtiva do lítio, gerando emprego, gerando renda, lá no nosso querido Jequitinhonha. Também, essa semana, já tivemos uma audiência com o secretário de Saúde, o Fábio Baqueretti, e depois com o secretário de Governo, Igor Eto, porque desde 2011 foi feito um convênio para que pudesse ter uma hemodiálise lá na cidade de Minas Novas. Esse convênio foi feito em 2011, começou então a obra, a obra paralisou, nós tivemos que ter uma atuação incisiva e forte lá na Comissão de Saúde no mandato passado, que eu fui presidente, aí pagaram a segunda parcela, agora, no ano de 2019, foi paga a última parcela, a obra está pronta e agora nós precisamos das máquinas. Então, estivemos lá para reativar esse convênio, para poder comprar as máquinas, e como defasou muito o preço do convênio, nós já colocamos emendas minhas, também do senador Carviana, do senador Anastasia, para que a gente possa comprar as máquinas e o nosso querido amigo, o padre Carlos, que é provedor do hospital, junto com o prefeito Aécio, com a Câmara Municipal, possa resolver esse problema e, quem sabe, até o final desse ano, no máximo no início do ano que vem, a gente tenha essa hemodiálise tão sonhada, desde 2011, são 10 anos, e aí a gente possa realmente atender melhor as pessoas que precisam dessa aparelhagem. Lembrando de Minas Novas também, nós queremos dar um abraço no prefeito Aécio, que tem feito uma grande administração e está fazendo a obra de encabeçamento da ponte sobre o rio Fanado, é um rio lá do Jequitinhonha, e aí essa ponte foi feita 17 anos atrás. E nesses 17 anos, era do governo federal, o governo federal não quis acabar essa obra naquela época, que era o encabeçamento da ponte. E ficou aquela ponte pendurada lá, sem levar nada a lugar algum, e fazendo com que os caminhões passem dentro da cidade, que tem 290 anos de idade, tem um patrimônio histórico realmente muito importante, e com isso estragando esse patrimônio histórico e trazendo transtornos para a população de Minas Novas e para as pessoas que precisam trafegar por ali. Fomos, mexe daqui, mexe dali, conseguimos uma boa composição, porque agora essa parte é estadual, e aí conseguimos com o governo do estado, 2 milhões de reais para poder ajudar a fazer esse encabeçamento, que fica praticamente em 4 milhões de reais, e aí a prefeitura está fazendo esses outros quase 2 milhões de reais, e a obra já começou, e acredito que até o mês de novembro estaremos com essa ponte encabeçada, transitando, e além disso, mais 1,2 quilômetros, que é o anel rodoviário, que vai então contornar Minas Novas e dar celeridade, inclusive o prefeito Aécio, ele já desapropriou um terreno, porque com isso vai criar o Distrito Industrial lá de Minas Novas para poder atender cada vez melhor aquela população ali da nossa querida cidade de Minas Novas. Também, continuando aqui, falando das nossas conquistas, a gente fica vendo algumas pessoas que acabam acordando, acordando. Eu estou vendo algumas pessoas que mandavam no governo federal há bastante tempo, e parece que agora estão vendo que as tratativas para que a BR-135 de Itacarambi, Missões e Manga talvez possa vir a ser feita. Já houve, o ministro já se colocou falando que iria fazer essa obra, e com isso nós, então, fizemos um projeto para federalizar essa parte da rodovia 135, visto que ela é uma rodovia que foi federal, e aí, nesse tempo todo, por mais amizade que os políticos lá de Manga tivessem com o ex-presidente da República, que ficou oito anos, ou com a ex-presidente da República, que ficou seis anos, ou com o vice dela, que também ficou dois anos, ou com o ex-ministro do desenvolvimento, e que foi governador do Estado por quatro anos, então, são praticamente 20 anos de mandato, esqueceram de fazer, pelo menos, o projeto. E aí, fala assim, não, o Ibama fez isso, o FUNAI fez aquilo, quer dizer, desculpas de 20 anos. Uma pessoa que nasceu já estaria quase maior de idade. E aí, nós estamos muito esperançosos que a gente consiga essa estrada vir a ser feita sob o governo Bolsonaro. A questão da federalização, ela é importante, porque ela pode receber recursos federais, pode receber também recursos estaduais, e pode receber também recursos municipais, se quiserem assinar convênio e fazer a parceria. O contrário é que não é permitido pela lei. Uma estrada estadual, ela não pode receber recursos federais. Então, as condições jurídicas estão propícias, o que precisa agora, realmente, é o que faltou aí nesses quase 20 anos, que foi aquela vontade de chegar para a turma que manda no Palácio Planalto, para poder começar uma conversa e poder atender. Então, a gente fica satisfeito de que, com essa movimentação que eu e o deputado Pinheirinho, o senador Carlos Viana, temos feito com a BR-135, está acordando algumas pessoas, e essas pessoas aí estão lembrando que deveriam estar com essa estrada pronta já há muito tempo, mas que, infelizmente, esqueceram. Nunca é tarde para acordar. Precisamos de todos. É com muita união que esse país vai poder crescer. Principalmente, aquela região do Norte de Minas, que ficou sem as obras estruturantes durante bastante tempo. Infelizmente, o governo federal não se preocupou com as obras rodoviárias, pontes, aí do Norte de Minas. O governo estadual também, nos últimos quatro anos, acabou não fazendo nenhuma estrada asfaltada lá no Norte de Minas, visto que a gente estava acostumado, nos governos estaduais anteriores, fazer muitas estradas, como foi feito, para Bonito de Minas, a MG 479, que foram feitos 90 quilômetros de asfalto, de Arinos, até Chapada Gaúcha, estrada para Ubaí, para São Romão, para Dibiaí, para Ponto Chique, de Brasília e de Minas para Coração de Jesus, e tantas outras estradas que foram feitas nos governos do Aécio e do Anastasia, e que durante quatro anos, eles pararam. E agora, a gente vai quebrando a cabeça, o governo do Estado ainda sem recursos, principalmente depois da última administração, onde até sem merenda as crianças ficaram. E terminando, parabenizar aí a secretária de Educação, que já fez mais de 1.500 intervenções em melhorias das escolas estaduais, coisa que não estava sendo feita, porque no governo passado foram 42 mil termos de compromisso assinados e nenhum cumprido. Era isso, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Hermes Santiago. Com a palavra, deputado Virgívio Guimarães. Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Arles Santiago, Sr. Deputado, Vice-Presidente, Dr. Jean, deputado Arles, eu estava inscrito já há bastante tempo e até prestei bastante atenção ao seu pronunciamento, que atribua amizade, a brigadeira, a liberdade que nós temos. E eu, sabendo que eu estava inscrito logo depois, não me inscrevi agora em função do pronunciamento, deputado Arles, mas dizer que estamos juntos na luta aí pela conclusão da 135, como estivemos também naquela luta difícil que foi no trecho de manga até a divisa da Bahia, passando ali para o Monte Rei, passando por Montalvânia. me lembro bem, tinha o deputado federal, o deputado Arles e outros também que lutaram, todos lutaram muito por isso, e a grande dificuldade que havia na 135 foi que logo no final do governo Itabar, em Minas Gerais, vejam bem, senhoras e senhores, a crise já tinha se abatido, a crise fiscal já tinha se abatido sobre Minas Gerais. Naquele último ano, último mês do governo Itamar, me refiro a 2002, portanto, há quase 20 anos atrás, qual a solução encontrada para pagar o 13º e pagar o último mês do ano? O Estado acertou com o então presidente, ainda presidente da FHC, que ia deixar o poder daí a menos de uma semana, editaram a famosa, a famigerada MP82 barra 2002, que estadualizou uma série de rodovias, entre elas a 135, e pagou adiantado essa estadualização. Pagou adiantado, foi pago o recurso. Esse recurso foi usado para acertar as contas do Estado. ocorre que a 135 já apaga, ficou abandonada. Uma discussão sem fim, uma disputa política infernal, se a culpa era de quem, cheia de placas lá, e estrada não acontecia. Me lembro bem que até a manutenção estava abandonada. Para alguém sair de Montalvânia e chegar a manga até para assistência médica, gastava três horas, três horas de viagem. eu tive que recorrer ao doutor Jabba Soares, procurador-geral na época, e hoje procurador novamente, que teve que colocar um procurador lá para dizer que ia ameaçar de prisão as pessoas que não fizessem, porque o procurador Barbabella, por sinal, foi que teve essa sábia decisão para obrigar a manutenção da estrada da 135. Depois, o presidente Lula fez uma medida provisória que viabilizou o asfaltamento. Sempre o deputado Arne e outros, mas eu me lembro de uma parceria muito importante com o deputado Marcio Reinaldo, que ajudou Marcio Reinaldo, que ajudou muito. Eu não tenho esse problema de ter parceria com a oposição, com a situação como agora. E tudo aquilo redundou no asfaltamento. Eu me considero patrono daquele asfaltamento, claro que sim. Mas eu sou o único? Claro que não. Claro que não. Foi construído com recurso federal, recurso público. O deputado Paulo Guedes, então deputado de Sedol, lutou muito. Me levou lá, levamos o ministro, deu ordem de serviço, mas nem por isso eu sou dono de nada. Eu acho que tive uma atuação importante, um trabalho árduo para afastar aquelas dificuldades. Era um verdadeiro principal, porque o Ministério Público Federal dizia, se fizer o responsável por determinar a feitura, responde pessoalmente, porque uma obra já paga. Era uma dificuldade enorme. E por que que não se foi feito o trecho inteiro? Que tudo estava acolhido, abraçado sob o páreo do que tinha sido a decisão do Ministério Público e depois pela medida provisória. que aquele trecho de Itacarambi, a manga ficou por um tempo enorme sobre a questão de meio ambiente, sobre o departamento de arqueologia, de arqueologia, os estudos arqueológicos feitos ali foram extremamente demorados. Então, logo, o que foi feito e muito foi feito no governo Lula, eu chamo atenção aqui até, deputado Arie lembra disso, uma disputa política que houve. Eu fui o relator da reforma da CID, contribuição sobre intervenção no domínio econômico, a CID combustíveis, que não era partilhada e passou a ser. E foi uma coisa muito boa, porque em função disso, o governo do Estado, já no governo do Aécio, do governo Adorécio Neves, fez um financiamento internacional importante e fez o processo. É claro que isso aí foi o grande troféu do governo naquela época e, de alguma maneira, eu até tinha que reivindicar também a nossa participação. Foi o processo feito, como de fato foi feito, pelo governo do Estado. Há que se reconhecer. Não nego isso. Mas o recurso que lastreou esse financiamento foi aí, eu fui o relator, não é possível que eu não vou pegar um pouquinho de dizer que eu distribuí o recurso que o Estado não tinha, que lastreou o empréstimo para fazer. Então, eu falo isso aqui com muita tranquilidade, que eu sou amigo pessoal do deputado Arley. Eu conheço bem a luta dele, a dureza do embate dele, viu Arley? E estamos juntos, nós estamos juntos colocando recurso ali na Estrada da Produção, estamos juntos colocando recurso da 135 e, se for possível, colocaremos já nesse recurso da Vale. Se não for, eu digo aqui, deputado Arley, vou trabalhar junto com Vossa Excelência e com os demais para que no próximo acordo, hoje, inclusive, tem um diálogo com o pessoal da Renova, mas há já em curso uma repactuação dos recursos daquela tragédia de Mariana para algo nos termos do que ocorreu. E eu tenho certeza, se não, até então, sem nenhuma disputa política, nós não tivermos conseguido incluí-la, que eu acho difícil, eu estava tentando, inclusive, o projeto, mas depois fiquei sabendo que não é necessário o projeto, porque ele entra naquele modelo especial que foi feito para a Copa do Mundo. Então, ele tem um projeto, um projeto breve, um projeto, eu não sei bem o nome, não precisa de um projeto executivo para ser licitado. então, esse esforço que eu imaginava que eu estivesse fazendo, colocando junto com as pontes, para tirar um pedacinho que era para pagar o projeto, claro que para a construção, quem sou eu? Eu próprio serei em conta de eu colher a minha emenda, que eu não quero tirar os recursos da ponte, das pontes, sobre o Rio e São Francisco, eu queria tirar um pedacinho para pagar o projeto, que não é necessário, reconheço. Então, vamos tentar, se não, na repactuação do Rio Doce, na parte que se referia ao conjunto do Estado, já fica aqui a minha, a minha declaração de esforço, tenho certeza, com toda a bancada do Norte de Minas, liderada pelo nobre deputado Tadeu Martins, nós estaremos juntos para viabilizar a conclusão, caso o governo federal não consiga alocar os recursos suficientes para isso. não sei bem se pode ou não no PPI, eu acho que pode, eu tive uma informação, não vou, porque foi informal, não vou dizer, mas vindo lá do do DENIT, informalmente, que não pode receber recursos, o deputado Arlen disse que pode receber recursos, eu também acho que pode, deputado Arlen, o PPI é de parceria, como está no PPI, eu tenho certeza que pode, mas a informação que eu tive, informalmente, de alguém, não vou dar o nome aqui, porque foi informal, então não oficial, mas que não poderia receber recursos, sequer do Estado, nem da iniciativa privada, ou de algum recurso adivindo diretamente da Vale, mas que estamos juntos na conclusão. Com isso, consumi praticamente todo o meu tempo aqui, que eu iria falar do trabalho que estamos fazendo, vejo aqui quem diligentemente dirigiu por tanto tempo a Comissão de Participação Popular, e eu quero aqui reconhecer o belo pronunciamento feito pelo nosso presidente, o deputado, o nobre deputado Agostinho Patrus, sobre esse impasse que permeia a relação da Assembleia e com o governo do Estado, tendo entre tudo isso o Projeto 2508 barra 2021, que se refere aos recursos da Vale. Mas existe, como eu já disse, nessa tribuna de outras vezes, uma outra parte do recurso, que é o para desenvolvimento regional, que é um recurso não tão expressivo, mas também significativo, que de 3 bilhões, 2 bilhões já foram perdidos, 1 bilhão de financiamento, que a nossa comissão, evidentemente, faz o trabalho de audiências públicas, vocês estão percorrendo todos os municípios, todas as comunidades, inclusive, deputado Arlen, um dos projetos que temos lá, seria, eu vou até pedir licença para usar o nome, se vossa excelência autorizar, para o acesso do Paropeba, para interligar todas as comunidades rurais do Vale do Paropeba, ter um acesso por asfalto. se vossa excelência autorizar, vou afilar o nome, vou afilar o nome, vou batizar aqui nesse momento, vou nominar nesse momento, o processo da bacia do Paropeba, cada comunidade rural, cada distrito, sede de distrito, tem que ter o acesso asfaltado. Por isso, pessoal, depois eu voltarei aqui para falar do restante dos programas que estão sendo discutidos, naturalmente, todos coletivos, todos para alavancar o desenvolvimento ali, nada é feito como bem sabe o presidente doutor Jean, temos que ouvir a população e, inclusive, por sugestão do meritíssimo juiz que conduz o caso, tudo tem que passar por consulta plebiscitária, tudo será submetido à consulta plebiscitária para que a palavra final sobre o que deve ser feito ou não com esses recursos deve ser da própria população do Vale do Paropeba, dos municípios, do Abacido Paropeba, dos municípios diretamente atingidos. Mas tudo isso eu deixo para um próximo pronunciamento, apenas fico aqui anunciando o elogio que faço aqui de público ao pronunciamento do nosso presidente, e que mais uma vez afirmou a grande responsabilidade da nossa Comissão de Participação Popular para dar conta disso, mas tudo será trazido a essa tribuna, a essa Assembleia, para que todos os parlamentares igualmente possam participar da realização desse importante programa, que é um conjunto de programas, não aquele para atender família, não, esse é outro recurso, não é para atender os municípios, já tem um recurso para os municípios, são recursos para alavancar o desenvolvimento da calha do Paropeba, isso está sendo feito, mas deixo para um próximo pronunciamento, porque seria necessário um tempo integral. Um pequeno na parte de... Pois não, deputado. Nós estamos vendo que, nesse momento do impasse, em que todos queremos resolver, e os prefeitos ansiosos para poder receber a parte de recursos que a Assembleia diligentemente pensou também nos municípios, porque a Míria Gerais tomou o prejuízo como um todo, além da perda de vida, que isso aí é inestimável, mas nós estamos hoje com a apresentação de uma PEC do doutor Eli, do nosso delegado de Uberaba. Pois não. E essa PEC, então, eu acredito que ela vai conseguir resolver esse impasse, e a gente pede aos deputados para assinar o mais rápido possível. Já tenho aqui o meu apoiamento, nome do deputado. Portanto, fica aqui o registro, do meu ponto de vista aqui, chamo aqui o testemunho, sobretudo, do hoje deputado federal Paulo Guedes, que tem lutado por isso, e digo aqui, deputado Paulo Guedes, se tiver os atendentes, que eu me considero da turma de manga, e a turma de manga que tem, merece toda a cobrança, mas merece também nas vitórias todos os louros, como foi o asfaltamento da rodovia manga até a divisa com o Bahia, passando por Montalvânio Monte Rei, e como tenho certeza que vai ser em parceria com o governo federal, porque o nome deputado Paulo Guedes é também deputado federal, com os demais que puderem ajudar, caso não, daremos nós mesmos uma solução para esse caso tão grave, para uma solução econômica tão importante, socialmente tão importante, que é um trecho Itacarambi-manga, e agora, de imediato, já estamos recorrendo ao Ministério Público, como fizemos da outra vez, para que pelo menos a manutenção seja dada. muito obrigado, presidente, pela tolerância, e tenho dito. Muito obrigado, deputado Virgílio Guimarães, com a palavra o deputado Jean Freire. Boa tarde, senhor presidente, Antônio Carlos Arantes, boa tarde, colegas deputados aqui presentes, colegas deputados e deputadas que estão de maneira remota, servidores dessa casa, mais uma vez, ressaltar a importância dos servidores, sem vocês, esse momento não estaria acontecendo, e também todos os nossos telespectadores da TV Assembleia, todo ao público do Mineiro. Senhor presidente, estava atentamente aqui ouvindo os parlamentares que me antecederam aqui na fala, e vendo a fala do deputado Virgílio Guimarães, que ressaltou também a luta histórica de outros deputados, dentre eles o deputado Paulo Guedes, que trabalhou aqui nessa casa e agora faz um belíssimo trabalho como deputado federal. É interessante porque quando uma luta ocorre de anos e a vitória chega, alguns tentam se apoderar dela e esquecem o passado. E a gente não deve esquecer o passado. Alguns têm a mania de falar que não devemos olhar no retrovisor, eu já digo, se não olharmos no retrovisor e formos sair de uma pista para outro, deputado Cleitinho, pode vir um carro de trás e ocorrer um acidente e bater ali, uma colisão. então é importante reconhecer todo o governo, todo o governo tem a obrigação de entregar ao governo melhor do que ele recebeu. Infelizmente, em alguns momentos não ocorre isso, infelizmente, diga-se de passagem, o momento que nós estamos vivendo, o momento que nós estamos vivendo. com certeza, o próximo gestor desse país vai receber pior do que recebeu, não vai receber melhor. E eu digo isso aqui com muita tranquilidade, deputado Cleitinho, porque eu acho que guardado de lado as diferenças ideológicas partidárias é função de cada um passar melhor. Eu vejo deputados subirem aqui e falar de ponte, de encabeçamento, aí pula os governos dele, pula, só lembra o governo do Partido dos Trabalhadores, pula os outros governos, pula o recurso que foi passado do governo federal para que as obras fossem feitas para o governo estadual, na época do A.S. Neves e não foram feitas. Eu vejo aqui falar da hemodiália de Minas Nova, é interessante, quando foi liberado, foi a primeira parcela que foi liberada lá atrás no governo Pimentel, até isso uma ação nossa junto aos gestores daquele hospital no governo Pimentel, mas não, outros pegam o do governo deles e o do governo de outros. Eu vejo na luta e é interessante que tem deputados que perdem a sensibilidade de chorar e se preocupam até com o choro de outro deputado, e são chamados de mentirosos pelas regiões onde andam, se preocupam com o choro de outro deputado. Eu, por exemplo, sou um deputado que muitas vezes me emociono, porque vivo na pele, os problemas que o povo vive. Eu não vou em BRs, lutar por BRs de helicóptero. Eu nem tenho, nem tenho condições de manter helicóptero. Eu não vou. Eu conheço ali no chão. Como eu presenciei, vossa excelência, deputado Pleitinho, passando lá, e vossa excelência, o dia que acontecer, vai falar que foi vitória de vossa excelência? Não. Já vi vossa excelência usar a tribuna e falar da importância da nossa luta. Uma vitória para ocorrer tem luta de muita gente. Tem luta de muita gente. E o pior que a gente pode ver num político é desmerecer a luta do outro. Independente de situações ideológicas dos partidários. Isso é o pior que um político pode ter. É não reconhecer a luta de outros companheiros e de outros companheiros. Por isso, eu quero aqui ressaltar e concordar com a sua fala, deputado Virgílio, quando você toca no que diz respeito ao deputado Paulo Guedes. A gente sabe a luta histórica dele. A defesa, sim, que ele faz por sua região. Agora, tem alguns que preferem tentar desmerecer a luta que a gente faz pela nossa região. E é por isso que eu, como parlamentar, fiz questão absoluta de continuar morando na minha terra. e lá não tem avião para eu ir de avião. Poderia até ir até Valadares e pegar avião, até Vitória da Conquista e pegar avião, até Montes Claros e pegar avião. E nem eu tenho helicóptero para ir de uma cidade a outra atuar. Eu prefiro ir pelo chão. É pelo chão que as pessoas vão. É por ali que eles verem as mazelas. E a gente vê, e quando você fala aqui, deputado Virgílio, da questão do desenvolvimento regional no recurso da Vale, todas as vezes que está chegando o momento eleitoral, os governantes vão para as regiões e começam a falar em desenvolvimento regional. É a palavra que encanta as pessoas, né? Os detentores do Executivo. Vamos fazer agora um plano de desenvolvimento para o Vale de Aquecionho. Olha, se eu juntar os planos de desenvolvimento para o Vale de Aquecionho que já fizeram. Todos os governos, não vou aqui dizer que foi o, são simplesmente o que não era o meu. Todos os governos gastaram recursos fazendo plano de desenvolvimento, CEMIC fez plano de desenvolvimento, Fundação João Pinheiro fez plano muito bem feito, você faz uma pilha de plano de desenvolvimento. O Vale é uma das regiões mais estudadas nesse Estado. E eu costumo dizer que está na hora da gente estudar, não de ser estudado. Então, as pessoas sabem o que é necessário, sabem o que é preciso fazer lá. O lítio é fundamental. Aliás, as pessoas deveriam saber que o Instituto Federal já tem um laboratório feito pelo governo do Estado de Fernando Pimentel para trabalhar a questão de formação profissional voltada para a exploração de minério no Vale de Equichão. Um laboratório todo montado foi com recursos da Codemig. Está lá, na cidade de Araçóaí. Precisamos lutar agora, junto ao governo do Estado, junto ao governo federal, deputado Virgílio, para que esse laboratório funcione, para que os cursos funcionem, para que... E também, junto a essa exploração do lítio, para que a riqueza possa, pelo menos uma parte, ficar no Vale de Equichão. É um absurdo, e aí eu quero também fazer força à Vossa Excelência, deputado Virgílio, quando a gente fala de obras estruturantes nas regiões. É um absurdo o que está se destinando para o Vale de Equichão, no recurso, para fazer obras. Quando fala que vai fazer um recapiamento de uma estrada, quer dizer, a gente precisa de uma obra que está degradada, cheia de buracos, há mais de dois anos. E aí, recapiamento com o dinheiro da Vale, quer dizer, se não existisse esse dinheiro da Vale, um dinheiro fruto de morte de muita gente, de dor de muitas famílias, que não é reparação de maneira nenhuma, porque nunca vai se reparar o crime que foi feito em Brumadinho. Nunca vai se reparar isso. Eu concordo que a maior parte do recurso, sim, tem que ir para aquela região, para a região de Paralpeba, eu concordo. Mas eu acho que é preciso e quero aqui também fazer cor à vossa fala, deputado Virgílio, a importância dessa casa, do presidente Agostinho Patruzzi, que está dialogando, sim, como vem fazendo em todo o seu mandato, não colocando empecilho, dialogando e chamando para o diálogo. eu acho até que era o momento de nós avançarmos e que esse dinheiro seja repartido de maneira a seguir a equidade e as cidades mais carentes, com índice de desenvolvimento humano menor, tinha que receber mais, tinha que receber mais. É um absurdo você pegar uma cidade do Vale de Acheonha, do norte de Minas, que vossa excelência representa tão bem aqui, e ela receber o mesmo recurso de uma cidade rica. É um absurdo. Então, nós, eu acho que é momento também da gente... E aí, eu queria que outros fizessem couro nesse discurso, queria que outros fizessem couro nesse discurso, esquecendo se eu sou de região A ou B, se eu sou de uma cidade grande ou de uma cidade pequena. Essa é a verdadeira política, é pensar nos mais pobres, é pensar naqueles que mais precisam, é tratar de maneira diferente os diferentes, sim. Eu rezo para nós chegámos num dia de tratar de maneira igual. Eu rezo por isso. Mas, enquanto nós não diminuirmos as pobrezas, enquanto nós não dar mais a quem tem menos, isso não muda. E não vai adiantar discursos, não vai adiantar contra o C, contra o V, de discursos repetidos, das mesmas coisas, não vai adiantar. Por isso, eu quero terminar a minha fala agradecendo a cada parlamentar, a cada deputada, a cada deputado, que sabem fazer a arte da política, que deixam de lado as suas diferenças ideológicas e lute pelos que mais precisam. E lute pelo que mais precisam. Eu, estamos colocando recursos no Hospital de Minas Novas para a questão da Emodiális, já dialogamos com o Padre Castro, estamos colocando recursos para que possam ser usados em outras áreas, para a partir daí sobrar mais recursos para a Emodiális. Ou seja, qualquer um deputado, eu aproveito e peço aqui, viu? Quero pedir, a todos os parlamentares votados na região, coloquem recursos, coloquem recursos, porque eu sou o mais votado lá, mas não sou o único, né? E estou lá toda santa semana, andando para lá e para cá, vivendo as dores que o povo também vive, pelo menos tentando. E mesmo assim, nunca, nunca vou me aproximar daquilo que eles vivem, porque eu não vivo igual eles vivem. Eu passo duas vezes na estrada, eles passam todos os dias, e aí quando eu tenho a coragem de sair daqui, de pegar o meu carro, de ir lá até a casa de um paciente de hemodiálise, de tentar sentir o mínimo da dor que ele sente, você ainda acha parlamentar que tem a coragem de criticar o ato. Vai fazer o mesmo, vai fazer o mesmo, pegue, vai lá e sentir na pele o que o paciente sente, é triste, é triste. Como um paciente tem que sair de Chapada do Norte, às duas da manhã, chegar em Diamantina, às seis da manhã, fazer hemodiálise e retornar para casa, às dezesseis, e você ainda acha parlamentar que tem a coragem de falar que, oh, que bonitinho, que isso, que choro, que não sei o que lá. Faça igual, faça algo, sente a dor que o povo sente uma vez na vida. uma vez na vida, porque talvez assim tenha maior sensibilidade de lutar verdadeiramente pelo povo, não de trocar de governo e trocar de discurso, não de apoiar um candidato a governador e porque ele perdeu mudar o discurso no outro e se aproximar do outro e se prepara, porque se o outro perder, no próximo governo tenta se aproximar de outro. Esse tipo de político a gente tem que dizer para um minuto, por favor, para e pense se é isso mesmo, se é isso mesmo que é fazer política, se é diminuindo o trabalho de outro que é fazer política, se é pegando conquistas de outros e dizendo que é só dele. fica aqui mais uma vez o meu pedido, fica mais uma vez o meu pedido, se algo é bom para uma região, se a região é a que mais precisa, esqueçamos siglas partidárias, esqueçamos ideologias, uma vez na vida e possamos nos aproximar dos anseios do nosso povo, verdadeiramente, não só para ter o voto, não só para isso, verdadeiramente nós possamos nos aproximar dos anseios do nosso povo. Essas são minhas falas e eu quero mais uma vez dizer que ao povo do Vale de Jequitinhonha, realmente, do Mucuri, do Jequitinhonha, do Norte de Minas, tem realmente muita gente acordando, tem realmente muita gente acordando, as pesquisas atuais mostram que tem muita gente acordando, não é uma, duas, não, tem muita gente acordando e eu espero que mais ainda acordem e que acima de acordar, lutem a cada dia, a cada minuto, a cada hora para enfrentar aqueles que tentam o dia inteiro, os meses inteiros, tirar direitos do nosso povo. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado, os colegas. Senhor presidente, artigo 64. Deputado Arlen, a gente está, eu pedi para a assessoria analisar a fala do atual deputado que estava fazendo agora esse pronunciamento, deputado Jean, vou passar a palavra ao deputado Cleitinho e verifico a possibilidade do artigo 64 ser concedido. Boa tarde a todos os deputados e deputados, servidores dessa casa, população que acompanha a gente pela Assembleia. Eu estou subindo aqui, presidente, o Arlen pediu uma parte e eu vou ceder a parte para ele, tá bom? Ô Cleitinho, te agradeço muito. Deputado Arlen, a parte normalmente não é feita aqui na mesa, por favor. Ah, tá, então, vou, 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 se eu vou prosseguindo e ele pede a parte eu passo para ele, tá bom? Deputado Cleitinho, te agradeço essa possibilidade do a parte é porque as questões que o deputado Jean Freire sempre coloca, né, tentando agressão é comum e eu sempre fiquei calado e agora não vou ficar mais, não vou ficar mais porque as coisas têm que ser esclarecidas. na questão da Emo de Alhos de Minas Novas é um projeto de 2011. 2011 quem era governador era Anastasia e foi feito o convênio pelo Antônio Jorge porque lá precisava de ver um governo que teve a sensibilidade de entender que o povo de lá precisava de uma embo de Alhos que não vai ser fácil ser mantida não porque tem pouca densidade mas que mas que precisava e começou a ser pago até que veio a eleição do Pimentel e da turma dele que todos sabemos o que fez em Minas Gerais todos sabemos deixou criança sem merenda assinou 42 mil termos de compromisso e não cumpriu nenhum atrasou o salário das pessoas e eu como presidente da comissão de saúde num determinado dia eu tive que apertar muito o secretário Fausto para ver se ele continuava a pagar o convênio que foi parado e ele não queria ele não queria não queria e naquele dia foi agredido pelo deputado Jan Freire de novo mas não deixei quieto e aí pagaram uma parcela a segunda parcela e aí depois agora nesse governo em 2019 foi pago o resto ainda não está certo que o governo vai pagar que esse governo vai pagar e aí eu o senador Carviana e o senador Anastasia estamos colocando aí os recursos então o que tem que fazer para o doente de Chapada do Norte de algum outro lugar deputado Jan Freire certo não é ficar ai eu vou levar ele aqui posso ver a dor que ele está sentindo para poder resolver o problema é botar recurso das emendas emendas que o Pimentel fez questão de não pagar nenhuma minha não quis pagar de jeito nenhum então é isso que a gente vê não é ficar um vitimismo ele anda de helicóptero ele gosta de comer piqui é isso isso aqui não está em jogo o que está em jogo é buscar os recursos das emendas que o governador Zema está pagando para botar lá e para resolver o problema para resolver o problema porque se por acaso fosse para resolver o problema Lula Dilma Pimentel não deixava nada ruim lá no Vale de Quintiunha e se a gente tem que resolver a Emo de Alis tem que resolver uma série de outros problemas buscar curso profissionalizante para Itinga levar postos artesianos para lá é porque essa turma da qual o deputado Jean Freire faz parte não quis melhorar o de Quintiunha não quis melhorar o Norte de Minas porque quando pega o poder aí a gente vê o que que acontece e aí Brasília sabe o que que é que acontece Presidente então é achar esse equilíbrio né porque eu acho que é importante que a gente resolver o problema do Norte de Minas o Vale de Quintiunha são deputados da região que possam depois conversar esclarecer e poder se unir para poder resolver o problema que eu acho que é o mais importante isso aí pagador de imposto tanto do Norte de Minas e tanto né do Vale de Quintiunha o que que é isso e que nós deputados não somos pais de obras né o pai de obra de verdade mesmo o dono da obra é a população então assim a gente que está aqui é para poder servir para poder representar e para poder correr atrás para resolver mas é que tudo se resolve o mais importante que o Vale de Quintiunha e o Norte de Minas possa cada dia mais evoluir mais desenvolver mais e conte com o deputado aqui tanto o Arle tanto o Jean para a gente poder sempre trabalhar junto tá e falando sobre essa situação gente eu queria falar aqui sobre a questão da cor da Vale ontem o Zema deu uma entrevista e ele continua colocando a responsabilidade da Assembleia então eu quero sempre me posicionar aqui que eu estou apto a votar o acordo da Vale né estou apto desde quando fez esse acordo desde quando veio pra cá em fevereiro se eu não me engano início de março então assim já tem mais de três meses e é só que agora a população está cobrando a população toda hora manda recado pra gente no WhatsApp manda recado pra gente na hora que a gente publica alguma alguma ação da gente no Facebook na rede social no e-mail aqui do gabinete e olha a fala do Zema é uma questão que estava resolvida que os promotores que os juízes que os técnicos do Estado junto com a empresa resolveram e agora alguns deputados não querem resolver vai lembrar que alguns não estou generalizando nós temos ótimos deputados em Minas e temos deputados que estão lá só olhando eleição não olha o interesse do povo mineiro o emprego que o mineiro precisa eles não querem dar não estão lá segurando trezentos mil empregos é um crime governador então vocês estão vendo aí gente está jogando a responsabilidade aqui né até disse que não está generalizando mas deixar bem claro governador que eu não estou aqui segurando projeto nenhum até porque eu não participo das comissões onde que coloco o projeto para estar apto a votação quem me dera se eu estivesse nas comissões como comissão de justiça como comissão orçamentária eu participo da comissão aqui de interesses municipais e direito consumidor que eu trabalho até com o Bartô aqui né então é eu quero falar para a população mineira que eu não tenho o poder de colocar o projeto em votação se eu tivesse esse poder como deputado aqui eu já teria colocado já há bastante tempo porque eu sei da importância que tem esse projeto para poder desenvolver mais o estado de Minas Gerais nessa questão dos hospitais que está no projeto que está no orçamento para poder resolver o problema de reiniciar as obras desses hospitais que são cinco hospitais regionais várias estradas aí que vão receber pavimentação infraestrutura então eu quero deixar bem claro isso aqui não é nada contra nenhum deputado mas eu tenho que me posicionar porque eu estou sendo cobrado todos os dias a imprensa está cobrando todos os dias também então eu quero deixar bem claro aqui para o governador Romeu Zema como ele falou deputados alguns que estão tentando barrar esse acordo Cleitinho aqui não está tentando barrar acordo nenhum pelo contrário estou aqui é para poder ajudar tanto o governo e tanta assembleia para a gente entrar no acordo o mais rápido possível para a gente resolver esse problema para que os municípios também possam receber esse acordo que os municípios possam usar esse dinheiro e outra coisa gente existe vereador em município para fiscalizar se caso for na questão especial for chegar especial tem vereadores em municípios é para fiscalizar o dinheiro então cabe cada vereador fiscalizar e cabe cada deputado porque a gente está vendo aqui já a gente vai fazer isso eu como deputado todos aqui a cidade tal recebeu a cidade tal recebeu a minha cidade recebeu eu tenho que pegar e fiscalizar a minha cidade que recebeu e todos os outros 852 municípios cabe a nós deputados que estamos aqui agora aprovando esse orçamento depois fiscalizar cada recurso que saiu para não poder ser desviado então assim o que a gente quer que urgentemente que é que vote esse projeto fala o Cleitinho Cleitinho quer que vote esse projeto o mais rápido possível precisa votar isso o mais rápido possível então espero que o presidente da Assembleia Augustinho já possa colocar em votação para que a gente possa urgentemente resolver esse problema e dar uma resposta para o governador Romeu Zema que está aí falando diretamente para a Assembleia que tem alguns deputados segurando o projeto repito novamente não Cleitinho não está segurando projeto nenhum se eu tivesse poder de colocar esse projeto em votação já estaria em votação a parte Bartô Cleitinho aproveitando aqui a sua fala deixar claro também que este deputado aqui é totalmente a favor das votações serem mais breves possíveis independente de qual projeto inclusive tanto é que como o senhor falou a gente participa da mesma comissão no qual eu sou presidente e você vê que ali eu não seguro projeto nenhum qualquer um que chega ali a gente vota então dessa forma também estou a favorável a votação mais breve possível do presidente da Vale mas também eu achei errada a postura do governador ontem uma vez que a gente tem que buscar o consenso político ele falou com muita com muita força que fez questão de chamar MP fez questão de chamar várias outras autoridades mas porque não fez questão de chamar a própria Assembleia que é a casa que representa o povo nisso deu brecha para ter impasses políticos a Assembleia tem suas legitimidades também tem suas questões que também tem que fazer valer dentro disso está debatendo com o governo e aí a gente viu semana passada acontecer um entrave nessa discussão onde eles teriam acordado para poder passar o mais rápido possível mas teve algum problema ali então ao invés da gente ver uma postura realmente procurando o consenso para poder destravar isso logo de uma vez fazer uma fala tão dura assim batendo aí não está legal porque joga contra resolver o problema de fato eu que agradeço o que precisa urgentemente é votar o projeto e pronto acabou e definir isso sabe porque para a população fica o seguinte chega para alguma coisa para aumentar o tributário vota rapidinho seja alguma coisa para poder ferrar com o povo vota rápido seja alguma coisa para aumentar o privilégio regalio de política vota rápido quando é uma coisa que é para beneficiar a população fica essa novela então está na hora dessa novela ter um final feliz sabe está na hora dessa novela ter um final feliz porque quem vai ganhar com isso não é deputado nem governador não quem vai ganhar com isso é o Norte de Minas quem vai ganhar com isso é o Vale de Actinhonha quem vai ganhar com isso é a minha cidade de Vinópolis que tem um hospital há 10 anos parado entendeu e como a gente tem a chance de fazer a história de mudar a história do estado a gente está aqui fazendo picuinha vamos parar com isso vamos achar o equilíbrio vamos começar a pensar igual não tem que pensar em eleição ano que vem não tem que pensar no momento agora não tem nem como pensar em eleição a gente está passando por uma pandemia uma situação que tem mais de 500 mil mortos aqui então uma pessoa que pensa em eleição ano que vem está sendo egoísta vamos pensar agora em resolver os problemas do estado aqui e se a gente tem uma chance aqui tanto o governo e tanto a Assembleia Legislativa de fazer um estado melhor de combater essa injustiça de colocar essa Vale de joelho nem a gente ficar de joelho para a Vale não então está na hora da gente pegar e resolver isso o mais rápido possível a população mineira quer resposta e eu aqui como representante da população mineira estou dizendo que estou apto a votar estou apto a votar e quero votar o mais rápido possível então que cada deputado que tenha consciência do que está fazendo aqui e vamos votar esse projeto e outra coisa que eu queria falar aqui que é muito importante falar né porque que eu sou a favor de um estado menor eu quero fazer uma pergunta aqui para que que serve a ANEL faço uma pergunta aqui para vocês aqui essa quantidade de estatal que tem dentro dentro do estado dentro da União para que que serve a ANEL a ANEL seria para que? para fiscalizar né uma agência regular para fiscalizar vocês já viram que ela só autoriza ela não fiscaliza não ela só autoriza a aumentar agora a energia do nosso país aqui vai aumentar na bandeira vermelha primeiro essas tal de bandeira bandeira vermelha bandeira amarela bandeira verde que não serve para nada serve se fez bandeira para poder te roubar mais e não tenho medo de falar isso vocês fizeram bandeira para poder roubar mais e agora nessa bandeira vermelha vai aumentar 50% da energia ô gente nós estamos falando de um país numa pandemia mundial né com um monte de pessoas que ficaram desempregadas com esse negócio de abre e fecha abre e fecha aí vem com essa ladainha agora essa covardia de aumentar a energia aqui no país um país sério de verdade um país sério de verdade durante uma pandemia dessa tinha que estar reduzindo gastos e tinha que estar fazendo é diminuir eu não vi até agora como político uma energia reduzir uma água reduzir eu estou vendo só as coisas aumentar e o pior de tudo ainda aumentando durante uma pandemia com várias pessoas desempregadas é um gasto que está chegando a quase 100 reais pensa você ver um gás de cozinha a quase 100 reais vamos falar que um trabalhador brasileiro a maioria recebe um salário mínimo que é pouco mais de mil reais um gás de 100 reais enquanto vocês ficam aí dividindo brigando fica pra cá eu vou pra esquerda eu vou pra direita e fica defendendo política está na hora de vocês acordarem e começar a cobrar política não é pra ser bajulado política é pra ser cobrado questionado o político é empregado de vocês vocês são patrão está invertido pensa você ver um gás de cozinha 100 reais com salário mínimo de mil reais uma gasolina que chegou a quase 7 reais você paga uma conta de água aí também mais ou menos 150 200 reais uma conta de água e vai de energia agora mais 50% isso é um absurdo a carne chega aí o cidadão pra comprar uma carne mais de 60 reais uma carne comum e eu estou falando aqui porque eu represento vocês tem que dar um grito se não gritar e não falar nada daqui a pouco vai estar é mais caro ainda então precisa acabar uma cesta básica hoje né com quase todos os itens fica quase 600 reais uma cesta básica junta todo esse dinheiro passa mais de um salário mínimo e você que é um pagador de imposto que paga imposto rigorosamente em dia 50% de tudo que você consome é de imposto e quanto mais aumenta o imposto mais fica caro o salário continua o mesmo e as mordomias os privilégios as regalias dos políticos e dos judiciários continua e tem ainda a cara de pau alguns políticos ainda de querer aumento de querer aumentar auxílio disso auxílio daquilo ou vamos parar isso aqui vai passar de uma venezuela isso aqui então a gente tem que começar a pensar agora o brasileiro começar a bater na mesa começar a questionar você não pode pagar um gás de cozinha quase 100 reais não você não pode pagar uma energia ter um aumento de 50% não e não vai ter um cara aqui como eu que é um deputado aqui que vocês me colocaram para isso não questionar não questionar esse país aqui precisa urgentemente passar por uma reforma tributária esse país aqui precisa urgentemente passar por uma reforma política e uma reforma de consciência política de conscientizar tanto você que é o patrão e tanto nós somos empregados então chega 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 estamos juntos muito obrigado está doida para que serve essa anel muito obrigado deputado Cleitinho Azevedo não havendo outros oradores inscritos a presidência passa a segunda parte da reunião compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de parecer requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do Pará Pundo artigo 103 do Regimento Interno os requerimentos números 8.396 de 2021 da Comissão de Administração Pública 8.438 8.448 8.444 de 2021 da Comissão de Segurança Pública 8.447 8.448 de 2021 da Comissão de Educação 8.474 de 2021 da Comissão de Saúde publique-se para fiz o artigo 104 do Regimento Interno do Deputado Cristiano Silveira renunciando a vaga de membro suprêmio da CPI da CEMIG ciente publique-se do deputado Cristiano Silveira vice-víder do Bloco Democracia e o outro indicando a deputada Leninha como membro suprêmio da CPI da CEMIG na vaga do referido deputado ciente publique-se ciente designo As comissões permanentes comunicam apreciação conclusiva da matéria nas seguintes reuniões Comissão de Educação Reunião Extraordinária de 24 do CEMIG 2021 e Comissão de Direitos Humanos Reunião Extraordinária de 25 do CEMIG 2021 ciente publique-se Passa a presidência ao deputado Jean Freire para proferir leitura de requerimento de minha autoria A presidência no uso de suas atribuições reforma despacho anterior e determina que o projeto de lei número 2032-2020 do deputado Antônio Carlos Arante que havia sido encaminhado ao Colégio de Líderes seja distribuído às comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira para aparecer em razão da natureza da matéria nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 do Regimento Interno ficando mantidos os demais atos processuais praticados mesa da Assembleia 29 de junho 2021 devolvo a presidência ao deputado Antônio Carlos Arantes muito obrigado deputado Jean Freire requerimento ordinário número 1052-2021 deputado Inácio Franco solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 2364-2020 que aguarda deliberação em comissão a presidência defera o requerimento de conformidade com o inciso oitavo do artigo 232 do regimento interno a presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para reunião ordinária de amanhã dia 1º de julho às 14h e com a ordem do dia ser público e com as